Filho! Vem aqui! Oi mãe, tá tudo bem? Mãe, o que aconteceu com o seu rosto? Tá tão pálido? Nada meu filho, nada! Vem cá, me dê um beijo logo, vá, me dê um beijo! Calma, calma mãe, a senhora tá muito estranha, eu vou lhe dar um beijo. Mãe, a senhora escutou algum barulho? Não, eu não escutei nada não, vai, me beija, me beija logo filho, me beija logo, vai! Calma mãe, calma mãe, eu vou ver quem é, talvez possa ser um ladrão. Mãe? Oi meu filho, aconteceu alguma coisa? Oxi mãe, se a senhora tá aqui, quem tá no quarto? Vamos lá ver!